A luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Pai, que bom que você é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar Mas a luz dos olhos teus é esse chão Minha deseja que passa, o doce balança, caminha e o ar Mão do saco, o corpo do gasta, basta imaginar que ele está partindo Sendo lindo, se a gente quiser Minha tristeza, me diz a ela que sem ela não aparece Se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda Que coisa linda Mais de nada, sabe a minha frente que eu quero passar Vou buscar o mais animado e o que eu quero é sambar Amaral é uma gota comparada ao planto verde Se enxerga quando o nosso amor desperta Quando o sol pode desistir A beleza que não é só minha Que também passa sozinha É a vida sempre assim Como você perto de mim A léu apagada, a velha chama E a violência chama Dia, a violência chama E a violência chama